E aí galera, bem vindos a Queda Livre paraquedismo, o negócio está tumultuado hoje aqui, meu Eu vou mostrar pra vocês agora um cara muito doido que são de casa pra saltar do avião, mano Beleza, meu velho? Olha aí galera, tanta coisa pra fazer no domingo Eu quero ver essa animação na porta do avião, mano Meu irmão, tá nervoso? Olha aí galera, tô no carro, tá no carro E aí 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 E aí, meu véi? Hora pra caralho! E aí, abenço! E aí, quando par que já pilotou? É o primeiro! Então, não é nada? Vamos embora! Vamos embora! Chato esse negócio, fala aí! Legal pra caramba! Gostou? Parabéns! Valeu! Dá uma nota de 0 a 10, ou não? Pra você? O salto! O salto 10! 20! Valeu! Você vem com a galera aí? Vem, vem! Conhece essa moça aqui? Opa! Vamos filmar aquela lá! Dá um beijinho na chegada aí! Aí galera! Um tanto corajoso pode casar agora! Legal! Parabéns! Obrigado! Valeu! Obrigado pela confiança! Esperamos para o segundo! Isso aí! Não vai ficar em casa vendo YouTube! Faz que nem o Brunão, vem voar aqui naquela ali! Já era!